Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu venho trazer para vocês um unboxing desse pacotinho que chegou para mim Estou bem curioso para saber o que é Eu acho que ele é do inscrito e membro do canal Enivogel o nome dele Eu acho que é ele mesmo Está aqui o nome dele e o V deve ser ele mesmo Eu vou só confirmar aqui Mas obrigado Enivogel, é dele mesmo porque só foi ele que entrou em contato comigo Obrigado mesmo pelo presente Ele entrou em contato comigo pelo e-mail e falou que ia mandar um presente aí para mim E chegou hoje, foi rapidão, foi rapidão até Deixa eu ver de onde que ele é Ele é de... Eu acho que aqui está Porto Alegre É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo, Porto Alegre É, Porto Alegre, é isso aí mesmo Valeu aí Enivogel, obrigado aí cara, pela consideração Estou bem curioso aqui, desde quando ele falou lá, ele não falou o que que era né Coloquei a gostar Vamos ver aí Vem aqui na caixinha de sapatos Será que é um sapato? Ou uma chinela? A chinela gamer Ela mandou muito bem embalado Estou até com dó aqui de... Ah, vou ter que rasgar aqui a embalagem Estava com dó É que a embalagem eu uso para poder reenviar algumas coisas que eu vendo também Pronto Agora aqui já ficou mais fácil já Ai caramba Quase que eu me cortei aqui cara Ah mano, nossa cara Mas foi muita coisa Pô Enivogel, nem precisava de tudo isso mano O Enivogel, ele vende algumas coisas na internet Ele vende action figures E eu acho que ele me falou também de coisas de informática Olha cara, ele mandou bastante coisa Pô Enivogel, não precisava de tudo isso não cara Nossa mano Aí o que que ele faz? Ele pega coisas importadas né Parece que a irmã dele que mora lá nos Estados Unidos Então ele importa de lá e vende aqui ó Então se ele permitir tá Vai estar os contatos dele aí na descrição Pra vocês que tem interesse Em tá adquirindo coisas com ele também Nossa mano, olha que da hora Ele me passou aqui ó Um jogo X-Men Mutante Academy Original de Play 1 Caramba, que legal Isso aqui é o preço Acho que aqui é o preço de lá dos States Não sei cara, não sei Deixa eu ver se tá escrito aqui dos States Não sei, não sei Mas olha que bacana mano Nossa cara, vai Vai direto pra coleção Obrigado aí Emivogel Valeu mesmo hein Emivogel é o nome dele lá Que ele tem no Youtube né Aí não sei se ele gosta de ser falado pelo nome aqui também Mas eu tô falando pelo apelido já do Youtube Valeu Emivogel Cara, esse jogo aqui eu joguei mano Olha, logo quando saiu o Play 1 né Eu tinha um colega Que ele tinha esse Play 1 Ele me chamou na casa dele pra jogar Agora que eu tô lembrando Esse aqui tem até a Phoenix Eu vi ele jogando esse jogo aqui Eu só vi esse jogo uma vez na vida Foi quando eu fui na casa dele E ele me apresentou o Resident Evil 3 Esse jogo aqui ele jogava E tinha o Taking of Fighters 98 também no Play 1 dele Ah, e outra coisa Também fiquei fissurado né Quando eu vi o Dragon Ball O Dragon Ball também do Play 1 Ele tinha lá também e me mostrou Nossa mano Que nostalgia que bateu agora vendo esse jogo Obrigado mesmo cara Nossa, e completinho Vai tá aí pra coleção Esse aqui é o Blues Big Musical Esse aqui eu não conheço não Esse joguinho aqui ó Joguinho original também do Playstation 1 Aí que bacana Play 1 ali ó Que ele tá meio parado né Botar ele pra funcionar Aí ó, originalzinho Esse aqui eu não manjo não cara Esse aqui eu não manjo Depois eu vou ver até o que que é Como que ele é Aqui o encarte dele Quem souber gente Põe aí na descrição tá E lembrando Eu sempre faço lives Desses jogos Direto dos consoles né Ultimamente eu venho jogando Um pouco no emulador Que tava sendo mais cômodo pra mim Mas geralmente eu faço lives Direto dos consoles né Eu pego os jogos que eu tenho Aí vou Conecto no console Que existe na minha placa de captura E eu transmito Tá Faço aí a gameplay direto do console Então gente Eu também dou um recado aqui pra vocês Me sigam lá na Twitch No Facebook Game E também no meu canal secundário Que é somente pra lives Que se chama lives Canal CEDU E nas outras plataformas É só você procurar por canal CEDU Que você vai me encontrar Em tudo quanto é plataforma de lives Eu faço lives Faço aqueles multi-stream né Eu faço no YouTube E replicado pra outras plataformas Facebook Twitch The Live E por aí vai Beleza? Cara Olha que bacana mano Ah Por isso que ele falou Se eu gostava de Star Wars Deixa eu rasgar aqui o pacotinho Nossa mano Aí ó Esse daqui é o Como é que fala o nome? Esse daqui é o Stormtroopers Se eu não me engano né Se eu tiver Errado aí Me falem aí Beleza gente? Nossa mano Que bacana E ele tem mais ou menos O tamanho do mini crack De um mini crack Muito louco hein Vou deixar ali já Eu tenho alguma coisa De Star Wars aqui Cara Eu só não sei Onde eu deixei Essa daqui eu não conheço Não apareceu Não conheço Nossa Esse aqui é legal hein mano Esse aqui vai combinar Com o meu Pica-pau Que eu tenho aqui ó Tenho o Pica-pau E o Zé Corubu Ó Tenho o Pica-pau E tenho também O Zé Corubu Olha aí ó Aí tem mais esse daqui Também ó Pra combinar né Esses desenhos de antigamente Cara Eu gostava pra caramba Tinha também o Pato Donalds né Papaléguas Tom e Jerry Nossa Era muito legal Perna longa Aqui aquele Robôzinho lá Esse daqui era muito engraçado Cara Eu assistia os filmes Quando passava no SBT Aí eu gostava Desses robôzinhos aqui ó Ah eu mostrei outra coisa Aqui também Esse aqui é de Star Wars né Eu lembro que Eu assisti um Um filme uma vez Que eles estavam invadindo O planeta desses bichinhos Aqui ó Foi o melhor filme Que eu assisti Foi esse daqui ó Estava invadindo O planeta desses bichinhos E mais um aqui Aí que bacana Poxa mano Que legal E aqui ó É os primeiros Como que é o nome desses Como que é o nome desses Desses bonequinhos mesmo Cara Que tem a cabeçona É Pop Funko né Se eu não me engano Esses aqui é os primeiros Que eu vou ter ó Eu não tinha Esse aqui é o Predador Olha que legal Gente Gente ele vende tudo isso daqui Eu vou deixar o contato dele Na descrição aí Quem tiver interesse De entrar em contato com ele Tá Deixa eu abrir ele aqui Pra ver como que é Cara eu não sei onde eu deixei A Abrir com a colher Mano Não sei onde eu deixei A tesoura que tava na minha mão Será que ele brilha no escuro Eu acho que ele brilha no escuro Viu Por ele ser desse jeito Aqui ó Parece um gelouco Lembra do gelouco da Coca-Cola Olha aí que legal Deixa eu ver se ele vai focar Ó Eu acho que ele deve brilhar no escuro Hein gente Hum Olha a gente sentiu o cheiro De coisa nova Caramba Obrigado mesmo Valeu mesmo Por essas coisas E tem mais um aqui ó O James Bond O 007 Quando pegar o 007 Golden Eye Do Do Nintendo 64 Eu vou deixar ele do lado Do Do Pop Funko aí Do Do James Bond Que legal ó Caramba Que legal Valeu mesmo hein Bojel Obrigado mesmo Cara Nossa Estou Estou aqui Não sei nem como agradecer Ah e tem outras coisas Também aqui atrás É uma coleção Olha os outros Que vem Deixa eu ver se vai focar Foca foca Aê É que ele só quer focar No meu rosto Cara Olha que legal Cheiroso hein Já veio perfumado Já Legal Emojel Obrigado mesmo Cara Deus abençoe Valeu Pela moral Vai ficar tudo aqui Na coleção Ah e ele E ele gira aqui ó A cabecinha Olha que legal Ele é mais Aqui embaixo Aqui ele não é articulado Ele só é articulado Só a cabecinha É que é a primeira vez Que eu tenho esses Pop Funko aqui né Não manjava né Também me Me corrijam aí Se estiver errado Se for outro nome Eu sempre ouvi falar Que é Pop Funko O nome desses bonequinhos Assim Aí gente Eu deixei agora aqui ó O que é de Star Wars Tudo separado aqui Né Eu já vi já até que Eles encaixam aqui ó Esse negocinho aqui Encaixa um no outro Então tem mais Da coleção Olha que legal E aqui eu deixei O patinho aqui ó Junto com o pica-pau E o Zé Corubô Tá Aqui em cima eu deixei O predador Beleza E aqui do lado Do Nintendo 64 Eu deixei O James Bond Agente 007 E agora aqui no meu Play 1 A gente vai testar O jogo Do X-Men Colocar aí no Play 1 Com telinha O outro jogo Eu já testei tá Esse jogo eu testei Eu vi que ele tem Bastante Conversação em inglês Isso vai ser bom aí Pra mim poder Treinar o inglês Que Eu tô bem ruim ultimamente Também tem umas musiquinhas É bem interessante Esse jogo aqui ó Vou jogar aí Pra mim poder Tá treinando o inglês E tá aí ó O X-Men Deixa eu apertar aqui Os botões aqui Pra ir rápido Vamos ver Tem o Ciclope O Wolverine Gambit Tempestade Cadê a Aqui ó A Fênix Eu vi o meu colega Jogando com a Fênix Nossa cara Que da hora O load né O loadzinho aí Básico do Play 1 Poxa mano Ele é esse jogo mesmo Cara Bom Aí não tem como Jogar só com a mão Né cara Gostava de apanhar Ó Aqui ela bate também E tá aí gente Ó Funcionando perfeito Que da hora Mas tá aí gente Obrigado mesmo aí Rogel Valeu aí Pela Pela moral aí Que você deu aí Esses presentes Nossa Ganhei o ano Cara Ganhei aí Os presentes de Natal Já Muito obrigado Gente Quem puder Deixa o like aí Tá E agora Vou arrumar as coisas Aqui no quarto E esse jogo aqui Meu Do X-Men A gente vai fazer live aí Direto do Play 1 Beleza Então acompanha aí Que a gente vai fazer live É Eu acho que a próxima live Que eu vou fazer Eu já vou fazer dele já Beleza Então um forte abraço aí Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda E a gente se vê nos próximos vídeos Valeu em Vogel Valeu a todos aí Obrigado E até mais A gente vai ser E até mais